Beleza, pessoal, vamos nessa. Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. E olha só, trazendo esse desafio aqui, ó, fatorial de 5 sobre duplo fatorial de 5. Primeiro, essa nomenclatura, né? Sempre que você vê esse símbolo de exclamação aqui do lado de um número, você lê fatorial do número que está na frente. Se é o 5 que está na frente, eu vou ler fatorial de 5. E quando aparece duas vezes, ó, não é muito comum, tá? No ensino médio dificilmente alguém vê isso daqui, tá? Dificilmente não é impossível, óbvio. Isso daqui, se eu tenho dois fatoriais aqui, eu tenho o que a gente chama de duplo fatorial de 5. E vamos ver como é que calcula isso? Olha só, seguinte, fatorial, lembrando aqui, ó, fatorial de um número, né? Se a gente está falando do 5, eu vou colocar aqui o fatorial de 5. Como que eu resolvo isso? Eu vou pegar aqui, eu vou repetir o 5. Está um pouquinho escuro, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender aqui, ó. Então, o fatorial de 5 é o 5 multiplicado por todos os seus antecessores naturais, até chegar lá no 1. Então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso tudo aqui vai ser igual a quanto? Então, o fatorial de 5 é igual a toda essa multiplicação. 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, beleza, ó, fatorial de 5 é igual a 120. Então, na parte de cima aqui, eu já vou escrever 120. Show de bola. E na parte de baixo, agora eu não tenho fatorial, eu tenho duplo fatorial. E duplo fatorial é o seguinte, ó, vamos lá, 5 e aqui duas exclamações. Eu leio duplo fatorial de 5. Eu vou começar da mesma forma, eu vou repetir o 5 aqui. Só que agora, em vez de eu subtrair 1 e cheguei no 4, né, eu vou subtrair 2, porque é um duplo fatorial, até chegar lá no 1, ó. Então, 5 menos 3 vai dar, quer dizer, perdão, né, 5 menos 2 vai dar 3. 3 menos 2 vai dar 1. Então, eu paro por aqui mesmo, legal? Então, eu tenho aqui duplo fatorial de 5, nada mais é do que 5 vezes 3 vezes 1. Isso daqui vai dar 15, galera. Tranquilo? Se você está gostando, já deixa um likezinho aí, que para você não custa nada e para mim vai ajudar para caramba. Então, aqui é 15. Sacou aí o que que vem a ser o duplo fatorial? Ah, Reinaldo, e se não fosse o 5? Se fosse o 7? Mesma coisa. 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Ah, sempre vai parar no 1? Não. Vai parar no 1 quando esse número aqui na frente do duplo fatorial, ele for um número ímpar. Se for um número par, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para não ficar tão escuro assim, ó. Se fosse, então, 6, né, com duas exclamações do lado. Isso daqui é o nosso duplo fatorial de 6. A ideia é a mesma. Começo por ele, subtraio 2, vai dar 4. Subtraio 2, vai dar 2. Se eu subtrair 2, vai para 0, não teria sentido algum. Então, se o número for par, eu termino no 2. Se o número for ímpar, eu termino no 1. Então, aqui, duplo fatorial de 6, eu deveria fazer essa multiplicação aqui. Só a nível aí de curiosidade vai dar quanto, ó. 6 vezes 4 vai dar 24. E 24 vezes 2, 48, tá? Mas não é o caso aqui do 48 aparecendo na nossa continha. Então, agora ficou muito simples. 120 dividido por 15, isso daqui é igual a 8. Sendo 8, eu tenho aqui a letra B como nosso gabarito. Espero muito que você tenha gostado. Comenta alguma coisa aí para mim, se você curtiu, se você não curtiu, se você já conhecia o duplo fatorial. Beleza, galera? Então, se inscreve aí no canal, se você não seja inscrito. E até a próxima. Um abraço do professor Reinaldo Amirato.